A CIDADE NO BRASIL Eu estou a falar, mas que o Rogério depois me corrija em algumas coisas que eu... Que falem, não estou a dizer. Quereste-o falar? Esta parte era a parte mais antiga, portanto isto já tem uns anos que ninguém se lembra disto. Depois foi acrescentada então aquela parte... O que é que diz o pessoal que... Rogério Falgueira Neto Sim senhores, José carpinteiro, muito bem. Então eu fiz estas peças para... não, para fora aqui e tal. Mas o senhor também é carpinteiro? Eu não já acabei de ter. A terceira. Por onde ainda vamos, portão? Um pinhato. Acertado a sal. Agora antes de irmos a trabalhar. Temos animais palgados. Deixar o rendimento, deixar o rendimento. É a rasteira. E o arado vinho para puxar... Tchau, tchau. Ainda lavam aqui ou não? O que? Ainda lavam? O Rafael é pouca. Por causa dela mais sabrada ou o que esteve... E delas tem coisas e queria. No posto de género... Estou-me a tocar com o sartén de a fiebra. Mas se faz de capela mortuária? Ah, por isto tem aqui o se faz. Tem o Espírito Santo do lado direito. O Santo António e o São Francisco Xavier. Onde é que faz aquele São Francisco? Aquele é o São Francisco Xavier com a cruz. Mas está escuro, pá. Escuta a impressão. Arados e colheres. Olha. José António Soares. E faz isto nos tempos livres. Eu? Reformadas de anel. De cá não há ninguém. Escuta a impressão. Olhe um arado para que... Vão-se destes, não são destes? Sim. Calma. Este aqui é importante. Este aqui é... Este aqui é o fundo. Está bem. Estão vendo aqui tudo. Eu tenho um... Sim. Eu quero primeiro. Quanto mais ou menos eu quero primeiro. Que senhora. Eu tenho... Quanto primeiro vende-se. E vai... Eu só quero ter uma parte de curadores. É que eu vou tomar carne em ninguém. O seu neto e tal, ele torna. Ele deixa para ti. Lá fica. Isso é um... Isso vem... Faz... 58... Acho que parece milho. Aham. Portanto este... Ali é que seria a fonte romana inicial. Aqui seria a fonte romana. Aqui já é uma fonte... Digamos já... Já fizemos. Ela está encerrada aqui em cima. Só isto. Passa oito. Mas não é... Tem de fim.